Galera, segura essa prega, hein, mano? Essa vibe em braba com o brabo Mopi Pensa daquela forma, família. Escuta essa daqui, hein? Na 10 Estilo paniquete, eu vou de dois cabanas Ele insiste que me ama Artigo 157, eu te assaltei na cama Mas depois não me chama Cara de patrícia, jeito de boneca Naipo terrorista, que não se apega Vida de artista, acende a bela Vida de artista, agora eu tô de meca É que eu não vivo bem no tempo